O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, em primeiro lugar eu diria o seguinte, eu comecei o vídeo neste render aqui para perguntar para vocês se dá para aguentar você gastar 7 minutos em cada alteração que você faz. Vocês podem me perguntar assim, cara, o que você fez no vídeo para dar certo? Primeiro, não deu certo. Vejam, há algumas, os cílios na verdade perderam o penteado, eles estão muito retos aqui, não tem. A sobrancelha eu acabei usando o mesmo material, material diferente desse e usei o material do cabelo, que é um pouco mais, tem um pouco mais de nuances, ok? Porque eu queria uma sobrancelha um pouco menos formal, forçada aqui. Eu queria uns pelinhos só, ok? Aí muita gente fala assim, ele não penteou direito, não colocou o número certo, não deu a espessura correta. Cara, vocês não têm noção do que é tentar. Eu sou um desenhista, eu sou um cara que desenha, eu tenho uma mão treinada para desenho e não consigo domar essas ferramentas mal ajustadas que o Blender tem, ok? Então, o que eu consegui aqui foi até um milagre, perto do que o Blender nos fornece de subsídios aqui. Eu vou dar um close 16 aqui, close 16, save as. Aqui está, vocês verão essa imagem. Bom, o que eu preciso mostrar para vocês basicamente é o seguinte, eu acabei fazendo alterações. O que são essas? Primeiro, a primeira coisa é que meu render está em path tracing de 1.024. Eu posso até voltar para 256 agora, uma vez feito o teste. Eu queria fazer um teste, o teste de pelo precisa ter com um render mais avançado, ok? Outra coisa é a seguinte, o que são esses? O que é o particle? O que eu fiz aqui? 200, 004. Eu mudei algumas coisas aqui. O emitter, eu passei para faces. Usando o modifier stack, ou seja, para definir que é essa área aqui. Jittery, random, etc, etc. Coloquei, isso aqui é uma outra coisa. Voltei ao material original. Ok? De cabelo. E aqui no interpolate eu pus dois só. Eu não preciso de mais que isso, sinceramente. O que ficou ruim aqui é isso aqui. É esse closed strand shape aqui. Isso aqui é uma zona muito, muito, muito problemática do... Eu sei que nosso amigo do vídeo que eu estou seguindo aqui, ele dá até um certo... Depois dele fazer aqui, ele dá uma certa... Ele mexe aqui um pouco nesses particle clumping, etc, etc. Para ter um pouco de irregularidade no comportamento do pelo. Eu não vou fazer mais nada. Sinceramente, não aguento ficar fazendo testes disso, porque isto não é uma escultura. Isto não é uma imagem parada. Isto aqui é uma animação. E eu tenho que descobrir uma fetagem que vai ser multiplicada por 20 mil, 30 mil imagens. Então, ela precisa ser enxuta. Ela precisa render rápido. Ela precisa ser funcional. Ela não pode ser esse inferno que a gente está vivendo. Bom, isto aqui significa que eu vou salvar o meu objeto. Acho que eu mostrei o melhor de mim ao tentar explicar para vocês que o problema não é meu, cara. Com relação a esta lista de compras enorme aqui, bagunçada, que o Blender faz. Infelizmente, você chega a um ponto que você fica testando, testando, testando. Nem você mesmo sabe o que você fez para reproduzir novamente depois e dizer... Pô, agora funciona, tal, não sei o que, não sei o que lá. O teste que eu não fiz ainda e que eu gostaria de fazer diz respeito ao seguinte. Agora a gente chama o Rig, chama o Object Mode, Pose Mode, vem aqui e vamos ver se funciona. Esse é o teste definitivo aqui, vejam só. Para variar, ela destrói a maioria da... Também não funciona direito, para falar a verdade. Como vocês estão vendo, para descer aqui, você destrói a sobrancelha toda. Talvez seja melhor até a sobrancelha do nosso amigo, nosso amigo Nazar, porque pelo fato dela não se destruir tanto. Ok, vejam, quando ela sobe aqui, realmente, eu tenho algum problema para mostrar isso aqui. Deixa eu ver o seguinte, deixa eu ver se pelo menos isso aqui... É, pelo menos ela forma um desenho, caso eu queira. A minha dificuldade vai ser realmente fazer isso aqui, fazer um blink, que não vire esse inferno. Eu acho que na hora de fazer o blink, a gente vai precisar chamar... Caspita! Inferno isso aqui. A gente vai precisar chamar todo mundo ao mesmo tempo. Vamos ver se isso aqui funcionaria. Acho que é por aí. Vai para o inferno. O clicador do Blender é um inferno, né? Veja, eu não consigo desclicar. Vai dormir, vai. Bom, aqui, G. Aham, era mais ou menos isso que eu precisava. Bom, acho que está resolvido o problema das sobrancelhas. As sobrancelhas foi resolvido até com poucos minutos. Foram menos de 30 minutos. Vou dar um save. E isto aqui é a nossa imagem inicial. Ou seja, vocês já viram a imagem, já viram o resultado, já viram que funciona quando você ativa os dois. Aqui é interessante saber. Na verdade, o que eu estou fazendo é uma espécie de mapeamento de como eu tenho que modificar o objeto quando eu quiser animá-lo. Então, eu já sei que o Blink, eu não posso, junto com o Blink, abaixar o objeto aqui. Eu preciso abaixar estes aqui também, porque senão eu vou ter problemas. Então, a gente fica sabendo como criar os Pose Modes adequados. Para Blink, para Sorriso, para... Bom, mais um problema resolvido. O próximo problema tem a ver com gerenciamento. Ou seja, esta bonequinha, agora, do jeito que ela está, ela tem que ser levada para as outras cenas. Para que a gente consiga finalmente ter duas cenas prontas, dois cenários prontos para começar as animações. Isto aqui, independente, esta aqui também, independente disso aqui, vai ser a bonequinha para eu começar a fazer a Shape Keys do Limp Sync. Ou seja, esta aqui é a modelo básica. É a modelo mais básica de todas aqui, que vai permitir o desdobramento em todas as outras do projeto. Ok, eu acho que com isso a gente explicou gerenciamento, com isso a gente explicou o procedimento para você escolher determinados gadgets, como determinadas coisas funcionam aqui. E para você ambientar qual é a maleabilidade do seu personagem. Eu acho que agora está tudo certinho e a gente começa a fase de animações. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.